Vamos trabalhar agora a combinação dos passos que a gente já aprendeu nas aulas passadas, certo? Então a gente vai combinar o Barça Step, o Two Step Spin, o Winter Step e o Salsa Rock, certo? Só uma coisa que eu queria falar, que geralmente quando os dançareiros entram em uma cypher ou em um campeonato, eles entram com a cabeça olhando para baixo. Isso não é legal, porque isso deixa a sua branca vazia, entende? Então você tem que se projetar melhor. Então para você se projetar para ser melhor, você tem que olhar para frente. Para ir para baixo dá uma impressão de falta de segurança, entendeu? Uma desconfiança, uma insegurança, entendeu? Então uma dica para vocês, sempre façam um passo olhando para frente. Se você tiver um espelho, treine olhando no espelho, olhando como está o seu passo, o seu movimento. Grava você dançando, que aí você pode corrigir. Se sua mão não está legal, você corrige. Se o seu pé ali você acha que não está da hora, uma roupa, entendeu? Então é importante você gravar ou olhar o espelho. A gente vai fazer as combinações dos passos, mas a gente vai trabalhar eles na contagem de quatro. Porque a música, na contagem de quatro, geralmente tem um efeito, ou num quatro ou num oito. Então a gente trabalhando em cima da contagem, toda vez que a gente for mudar de passo, a gente vai pegar um efeito da música. Isso se vocês prestarem atenção, vocês vão entender a música. Essa contagem, essas transições da música, os efeitos, beleza? Então a gente vai começar esses passos na contagem de quatro. Então cada passo que a gente for fazer, a gente vai fazer na contagem de quatro. Beleza? Então vamos iniciar então. Marcha esquerda. Um, dois, três, quatro, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito. Beleza? Mais uma vez. Tem que ir. Perna direita, a gente começa com a perna direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Um, dois, seis, sete, oito. Legenda por Sônia Ruberti